A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito montou uma operação para organizar o fluxo de veículos na região da Orla de Atalaia durante a festa de Réveillon organizada pela Prefeitura de Aracaju. Os detalhes com Sara Medeiros. Confira. A Operação Réveillon 2018 da SMTT será realizada no domingo. Quem vai nos fornecer todos os detalhes de como vai ficar o trânsito é o coordenador de trânsito da SMTT, o Capitão Alexandre. Capitão Alexandre, a partir de que horas o trânsito aqui na Orla de Atalaia será modificado no domingo? Isso. Logo no domingo de manhã, alguns estacionamentos já estarão isolados, onde não será permitido mais a colocação de veículos nesses locais. Assim como algumas das vias perpendiculares que dão acesso à Avenida Santos Mont, também já estarão bloqueadas com manilhas. Então, no domingo de manhã, as pessoas talvez percebam a modificação no trânsito. A partir das 14 horas, será iniciada a primeira fase do fechamento, onde as duas vias da Passarela do Caranguejo já estarão bloqueadas para o acesso de veículos. E uma outra fase, que será iniciada às 18 horas, será feito o prolongamento desse fechamento, onde fica o corpo de bombeiro, será estendida até o entrocamento aqui da Avenida Rótere. Qual a recomendação da SMTT para quem vem à Orla, para quem vai desfrutar do Réveillon aqui nesse espaço? Isso. A recomendação é que as pessoas se programem. Muito provavelmente o trânsito ficará bastante complicado, em virtude da quantidade de veículos que se deslocam em um determinado horário para um único local. Então, as pessoas podem optar pelo transporte coletivo, já que a gente tem um terminal de integração bem próximo ao local do evento. E também teremos dois pontos de táxi móveis, bem próximo ao evento. Então, as pessoas preferirem utilizar um transporte alternativo, terão essa pressão para virem ou até irem embora também depois do evento. A SMTT montou esse esquema para o início das pessoas chegando à festa, mas também no retorno. Tem algum esquema especial? Isso. Tanto no início, as pessoas terão três opções de avenidas principais até chegar na Orla da Atalaia. Uma vindo pela Coroa do Meio, através da Avenida Mário Jorge. A segunda vindo pela Avenida Beira Mar, onde poderão chegar até o Terminal da Atalaia. E o terceiro pela Avenida Herácto-Rollenberg, onde obrigatoriamente eles devem seguir pela Milício Machado. Na chegada, os semáforos serão retemporizados. Ou seja, será dada prioridade a quem estiver vindo para a Orla. Assim como após a meia-noite, meia-noite e trinta, todos os semáforos serão, mais uma vez, reprogramados para dar preferência a quem estiver saindo da Orla. Capitão, muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Então, fica aí a dica do capitão para quem vem participar do Réveillon aqui na Orla de Atalaia, para não ficar aí preso no trânsito, né? Para que tudo aconteça da melhor forma possível.